Bom dia, boa tarde, boa noite, todos inscritos no canal de divulgação Estou aqui mais Eduazé Toicin E a ferramenta aqui, Zé Fernandes, do Juazeiro Parceiros, a história aí, o boato que está rolando do Salgadinho, como é? É verdade, é fake news, como é? Rapaz, é a história do Boi Salgadinho aí, ninguém teve... Não sentei, não conhecei mais ainda não Tem um boato aí correndo aí, mas não tenho certeza que vai correr o Boi Salgadinho aí não Estamos se organizando aí, né? Está dependendo dos patrões aí É, os patrões sentar, conversar para ver como é que fica Mas tem uma chance, uma possibilidade de ser verdade? Não, tem, tem 100% para ser verdade, para dar certo Mas tem que sentar para conversar com a história aí Só falta um detalhezinho, né? É, um detalhezinho para não ir... Dinheiro é problema? Ah, dinheiro aí é... o prato você tem demais, Eduardo Mas em Deus chega tudo, né? É, chega tudo, é Vamos só agentear os mínimos detalhes É, que a fé em Deus nós temos demais, é É, é, a fé no Sobradão Escuta, que é uma interrugação com as ferramentas de pegar gado aqui, viu? Se a gente é Salgadinho, que os homens se enxergam aí, é a pirrei Sabe que você é ripando diferente, obrigado Zé Eduardo, Zé Toicin E a ferramenta aqui, Zé Fernando Tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau